Ainda nesta quinta-feira, a Polícia Militar de Araraquara recuperou vários objetos que teriam sido furtados do diretório do Partido dos Trabalhadores aqui de Araraquara. A sede do PT foi invadida no final de semana, durante o feriado, mas o fato só foi descoberto quando a Vigilância Sanitária fazia visitas pelo bairro Santa Angelina. Os objetos foram encontrados em uma casa vazia no bairro. O responsável pela casa abriu o imóvel para os agentes que encontraram os objetos. A polícia foi acionada e apurou que esses objetos haviam sido furtados do diretório que teve a porta dos fundos arrombada. Monitores, conjuntos de xícaras, charutos e outros objetos foram recuperados e devolvidos. Porém, uma máquina de café e uma filmadora não foram encontrados. O caso foi registrado em uma delegacia aqui de Araraquara e até o momento ninguém foi preso.